Cara, eu acho super importante para Recife, que é uma cidade super tecnológica. Já vim algumas vezes para Recife e sei o quanto aqui tem pessoas e empresas, muitas empresas de tecnologia, e o quanto um evento como esse é bom para o restante do Brasil voltar os olhos para cá. Cara, eu conheço alguma coisa, tanto dos atores de comédia, os piadistas, os personagens nordestinos, quanto a parte de stand-up também, que eu conheço bastante o Murilo Ghan, tem o Alisson Vilela, Bruno Romano, que são comediantes de stand-up que são daqui de Recife e são muito bons, são muito bons. Cara, eu acho super importante porque o blog é uma mídia muito informal, é a opinião do blogueiro sobre as coisas que ele está vendo. Então, quanto mais blogs cobrindo o evento e participando do evento, mais visões diferentes sobre o mesmo evento você consegue ter. Então, eu acho super importante que tenha. Ah, galera, olha só, aproveitem, sempre aproveitem o máximo que vocês puderem, tudo o que está acontecendo em volta de vocês, à volta de vocês. Porque eu estava passeando ali por baixo e, cara, tem uma galera jogando CS, Diablo, e eu falo, cara, você joga na tua casa, velho. Está aqui na Campus Party, socializa com a galera e vai ver os painéis que estão acontecendo, porque isso é muito bom para você, isso vai te fazer muito bem aumentar o teu conhecimento sobre as coisas.